Assim, assim, vou mostrar que eu sou tigrão Vou sim, vou sim, vou aparar pela rabiola Eu vou trazer você pra mim Vou sim, vou abarrar você na mão Vou mostrar que eu sou tigrão, vou te dar muita pressão Então martela, martela, martelo, martelão Bote a mãozinha na bola da mão É o pote do tigrão, então martela Vem, vem, vem É diferente, vem com a gente Quero ver você onde eu adoro Nunca me importou A partir de hoje nosso amor acabou Já por dentro da mim eu vou meter no louco E não importa o que dia eu vou voltar Nada escuta sobre Deus eu não diga Agora eu vou solteiro, eu vou gritar pra todos Sai do chão e canta a cima Vem, 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 vem Vem, vem, vem Já, já, hein? Olha o meu brother! Vem cá pra essa noite! Por assim! Muitas pais não me aceitem em sua casa Já escrevi como tivemos, saí pra bater Meus amigos já estão na balança Vou sair do roteiro, graça Vou beber aí Você não deu valor, nunca me voltou A partir de hoje não sou, agora não vou Como deu pra mim, eu vou me ter louco E não importa o que diga, eu não vou voltar A desculpa, eu sou livre, eu vou me cedicar Agora eu sou solteiro, eu vou gritar Grita bem forte, eu quero que vai! Vem cá pra essa noite! Amor! Vem cá pra essa noite! Vem cá pra essa noite! Vem cá, vai, vai Vem cá, vai, vai Vem cá, vai Vem cá, vai, vai Vem cá, vai Vem cá, vai Vai, vai Chine! O que é isso, baby? É É É É É Só leve meu amor É o final de onde sempre é seu E sua dança será Vem pra mim Minha pequena é uma O nosso amor Não te abenace Tendo o infinito Eu vou Sozinho Com você Eu vou Me abraça O grande espaço de um solte E na vida O corpo me dá A força A vida Viver no espaço De um solte A vida não era mais Que o céu Subra a gente mais Sobre o reino De um malagascar Toda a terra Reduzida Nada Nada mais E minha vida não faz Depois de dois anos Todo mundo aqui Curtindo Eu sei que foi doloroso Para alguns Mas enfim A gente está aqui Fim e forte E agora mais do que nunca É hora de comemorar É hora de agradecer A vida É hora de saudar Com os amigos Com os parentes Galera Está tudo em família Muita gente Muita gente Muita gente Com os amigos Isso é importante A gente aqui também Está em família Em amigo E para a gente Está trazendo alegria Para essa galera É muito massa A banda A banda Transação Já tocou aqui Maranhão da Fé Por muitas e muitas vezes Eu e meu irmão Tecladista ali Somos filhos Dos donos da Transação Donos da Transação Que começou lá em 69 A gente já tocou várias vezes Aqui no clube Formatura Enfim E aí na pandemia Deu aquela parada Mas hoje a gente Está muito feliz De estar aqui De volta Na praça Fazendo esse show Para vocês Tá E eu queria avisar Aqui Que aquilo foi só Aqui foi só Um esquenta Viu? Para a gente fazer A nossa contagem Porque A partir de agora Eu vou fazer Uma contagem aí Cara, minha relógia Está adiantada aqui Viu? Porque eu ainda não, né? Mas a gente Vai fazer um pouquinho De tudo A gente vai cantar De tudo E a gente promete Que vai manter Vocês animados Até tardão Beleza? O que é onde eu vou Na ADR Como é que está A hora aí? Como é que está A hora aí? Ah, vai bater Eu queria agradecer aí Ao nosso amigo prefeito E todo o pessoal Da prefeitura municipal Daquilo de Mariana Fé Ao secretário da cultura Obrigado pelo apoio Ao pessoal do som Prefeitão Vamos fazer a contagem Comigo aqui? Eu queria agradecer A polícia militar Olha, tá Olha, eu queria A agradecer A polícia militar Pelo apoio E eu queria pedir Para vocês aqui Segura, Clebão Galera É muito sério Agora Eu queria pedir Para vocês Para a gente Recolher a garrafa de vidro Viu? Depois que brindar Toma E guarda Quem está com garrafa Mas é proibido Garrafa de vidro aqui Tá bom? Acabou Acabou Aqui o O brinde A gente recolhe A gente recolhe Beleza? Vamos fazer a contagem Regressiva então Para a história De um pai Amém Cinco Quatro Um Três Dois Um Feliz amor 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 Fala, celebrafica! O autor está aqui e quem saiba De aceitar tudo o que quiser fazer Celebrar como se amanhã Quando você acabar O valor da força O que o pensamento é que faz a gente amar O amor Celebrar como se amanhã Quando você acabar Toda coisa boa que vai ficar de lá Seja melhor que vai ficar de lá O som e tal felicidade Seja o queiro pela metade Quando você morreu Você acabar Toda coisa boa que vai ficar de lá O som e tal felicidade Seja melhor que vai ficar de lá Seja melhor que vai ficar de lá Quando você acabar Quando você acabar Toda coisa boa que vai ficar de lá O bailão O bailão é lá com o popôzão E o popôzão no chão 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 Uh, 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 eu Parado no bailão No bailão é lá com o popôzão E o popôzão no chão 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 Amorosa Rainha do fogo, poderosa Olhar de dia, noite, doze, poderos, vacina A gente sabe Ela é uma gostosa que vai descendo até o chão Vamos passar A palha em casa que foi, poderosa Olhar de vida, doze, poderos, vacina A gente sabe A palha em casa que vai descendo até o chão Se quiser falar de amor, fale como eu siga Continuando A palha em casa que vai descendo até o chão Se você me encher já Se você me encher já Oh, 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 oh You are my treasure You are my treasure You are my treasure Say you, you, you You are my treasure You are my treasure You are my treasure Say you, 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 you Treasure Please watch your heart You are my gold star Oh, 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 oh Boa noite! Boa noite! Vem com a gente, assim! Amém. Amém. Amém.